Original, de calça jeans, para que ela fique parecendo que saiu de fábrica, fica do tamanho que a pessoa quer, com acabamento de primeira, como se estivesse saindo de fábrica. Vem, corta aqui, corta aqui assim, cortou esse pedaço aqui, cortou os dois. Aí, o orientador de concurso está complicado. Puxo aqui a linha. Vai puxando, até desmanchar tudo. Vai. 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 Agora, o terceiro passo é pregar, que isso aqui fique embutido dentro da calça. vai. Vai ficar desse jeito, olha. Vai passar um milímetro acima da costura, pra poder passar a outra. vai. 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 Vai.